Eu amava alguém, me entreguei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open bar A noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virapê Eu tô patrão, tô estourado e essa vida tá aqui Eu vou dar virapê Me pode chamar o SAMU que eu já vou tomar grito Eu vou dar virapê Eu tô patrão, tô estourado e essa vida tá aqui Eu tô patrão, tô estourado e essa vida tá aqui Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open bar As mãozinhas eu quero Levanta Levanta Eu vou dar virapê Eu tô patrão, tô estourado e essa vida tá aqui Eu vou dar virapê Me pode chamar o SAMU que eu já vou tomar grito Eu vou dar virapê Eu tô patrão, tô estourado e essa vida tá aqui Eu vou dar virapê Eu vou dar virapê Quem tá solteiro põe a mão pra cima e chama o SAMU Vai! 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 Olha de cheirinho Vai! 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 Vai!